Deus nunca deixou trabalho sem recompensa, nem lágrimas sem consolação. Venha celebrar conosco, todo dia 20 de cada mês, a missa em sufragio da alma do servo de Deus, Padre Cícero Romão Batista. Você poderá nos acompanhar através das TVs, TV Ceará, TV Evangelizar, TV Padre Cícero, TV Juazeiro, Dunas TV, TV Nordestina, Sertão TV, TV Verde Vale e TV Mãe das Dores, a porta-voz dos Romeiros. Conto com a sua presença todo dia 20 às 6 horas da manhã. A missa em sufragio da alma do servo de Deus, Padre Cícero.